Eu quis gostar um pouco do cenário, o que acontece hoje com o mercado de mídia impressa. Não vou dar ideias, eu só vou falar o que está acontecendo. Para quê? Para que cada um possa aproveitar isso para ter as suas próprias oportunidades, tá? Ah, Nilce do Ike, o que é? Primeiro, antes que alguém me pergunte, isso daqui é a pergunta do Dodoro. Ah, qual que é a periodicidade da sua revista? É gostoso visitar, gente, tá, viu? A revista Newsweek existe há 79 anos, existe em mais de 170 bairros. Por que a gente escreve em mais de 170 bairros? A Bolívia hoje tem um assinante. E esse número oscila, mas é uma revista ultratradicional, que está enfrentando, como quase todo mundo, o problema da mudança de paradigma. A gente está num mundo novo. O que a Newsweek faz? Eu gero conteúdo. Esse é o meu produto. O meu produto não é revista, é conteúdo. Eu tenho leitores inteligentes, escritores inteligentes, os melhores editores do mundo. A Newsweek é a revista mais premiada do mundo. Gera um melhor conteúdo, e, portanto, eu busco um leitor mais qualificado. Primeiro problema, antes de eu entrar no que a gente está falando aqui. Quando a gente começa a conversar sobre a internet, um dos problemas, como a questão do download, das séries que todo mundo faz, das músicas no passado, é a propriedade intelectual. É muito legal assistir uma série. Eu faço o download, mas e aí? Eu estou pagando por aquilo? Alguém teve que parar para filmar. E aí? Da onde surgiu? Ou seja, eu, a Newsweek, hoje, tenho jornalistas em mais de 20 países. Isso tem um custo? Lógico. A V já vai ter 3, 4, a TV Globo em 6, 7. Mas tem 20 e é barato? Não é. Quem paga por esse custo? Essas são algumas das coisas que... Esse nosso mercado de digitalização tem que discutir. Nem tudo é engajamento. Tem negócio. Eu não posso engajar na mente e a padaria falar Amigão, me dá o pão. Tem que dar dinheiro? Cara, então todo mundo tem que sobreviver de alguma maneira. Bem, então hoje, o que é a Newsweek? A gente tem, basicamente, a Newsweek, como todo o mercado de mídia, passou por uma grande crise e a gente começou a tentar se redesenhar, se remodelar. Hoje a gente tem um grande portal e, lógico, a revista se mantendo. O que é a diferença? Uma revista semanal, ela não é mais rápida. Ela era muito rápida há 15 anos atrás. Hoje eu não tenho mais velocidade de trazer. Quando eu chego com a notícia, já está completamente fria. Vou dar um exemplo simples. Vocês lembram quando caiu o avião no Hudson? Aquele momento, a gente mandou 10 pessoas na Newsweek, fotógrafos, motoristas, para uma equipe enorme, para o Hudson. Não saiu nada na revista. Por quê? Até chegar na segunda-feira da próxima semana quando chegaria a revista nas marcas, era completamente sem graça. Todo mundo já sabia que caiu, todo mundo se deu bem, não aconteceu nada. Não tem notícia. E aí, o que eu faço com essa revista? Esse tipo de notícia é da internet. A internet está lá disponível. 5% do tempo, todo mundo consegue chegar, acessar, olhar. Olha, eu vou fazer jogo agora. Quanto é que está o resultado? Ah, estou aqui com a minha palestra, pego meu celular, entro no jogo, vejo o que eu tenho que colocar, acabou. Até chegar isso aí lá na frente, na revista. Sabe uma das coisas que eu acho mais estúpidas, que eu vejo mesmo? Quando só o pessoal fala que tem... Não, eu tenho um mercado financeiro, então o cara coloca a cotação de bolsa em revista semanal. Para quê? Não serve para nada. Esse é o tipo de coisa da internet. Porém, alguém consegue, alguém gosta, assim, aqui tem um pessoal de tecnologia que vai ter mais facilidade. Eu não consigo ler cinco páginas da internet. E da TED, o MSN no meio do caminho me chamando a atenção, o outro derra do lado, não leio. Para isso serve a revista. O papel ainda tem o seu papel. Você gosta de pegar isso daí, ir para o seu canto, ler e analisar. Hoje, essa é a divisão. O site, notícia rápida. A internet, o pensamento. Só para curiosidade, essa é a nossa editora. Completamente... Ela pegou... Como ela ficou famosa? Ela pegou duas revistas que não tinham importância nenhuma. Existiam os títulos. Eram jogados e fez esses títulos subirem. A Vanity Fair e a The New Yorker. Então, para nós, ela não é ninguém. Mas para o mercado americano, ela é celebridade. Tanto que eu falei em alguns dos meus momentos intelectuais, assistindo o Simpsons. Teve um determinado momento lá, eles derrubam a revista NED, e aí o Nelson fala, mas justo agora contrataram a Tina Brown. Esta é a Tina Brown. Bem, Newsweek em números. Só para vocês verem... Aquele negócio que a gente estava falando do... As proporções que você começa a falar de Newsweek são um mundo. Então, os números são estúpidos também. Eu falo em, semanalmente, 13,2 milhões de leitores. Os números são astronômicos. Só de circulação paga. Eu imprimo quase 2,5 milhões de revistas por semana. Para distribuir. Então, não dá para ser um negócio pequeno. Isso continua existindo? Continua. Eu continuo imprimindo toda semana? Não é? Continuo. No Brasil, eu continuo imprimindo e, aos poucos, crescendo, apesar do mercado estar caindo. Por quê? Porque existe interesse. Se eu falo alguma coisa interessante, da mesma maneira que o pequeno blog se fala alguma coisa interessante, tem gente interessada nisso, no grande veículo, se eu estou trazendo alguma coisa relevante, eu continuo gerando interesse. Então, a gente está, olha. Não preciso ficar lendo para vocês, mas esse é o alcance. Os sites, números mensais, 10,3 milhões de unic visitors. 67 milhões de pesquisas. São números astronautas. Agora, aqui eu começo a falar sobre um pouco da mudança do mercado. Começou a ficar cada vez mais difícil para esses pobres coitados vender a página direitinha deles lá de anúncio. Então, começaram a inventar. Tudo bem, o que eu faço? A rádio, em vez de ela fazer só o comercialzinho de 30, ela começou a fazer glitz. Então, coloca lá o carrinho da rádio na frente do supermercado. todo mundo já viu isso. A revista não consegue fazer isso. O que eu consigo fazer? O grande canal, hoje, do meio revista é fazer evento. Então, tirando alguns eventos, como o TEDx, uma empresa ou outra específica de eventos, quase todos os eventos corporativos são gerados por revistas. Por quê? Eu tenho um bom conteúdo. Eu já tenho um canal de divulgação para chamar as pessoas para a minha palestra. E o mais importante, eu tenho o conteúdo em si. Eu tenho o que falar e o porquê falar. E aí, quando a pessoa vai a uma palestra, o que ela quer? Eu preciso ter conteúdo. Então, este é o grande diferencial, hoje, de todas as revistas. Então, exame faz conteúdo, faz evento, dinheiro faz evento, carta de capital faz evento, a newsletter faz evento, a Time, a Economist, todo mundo faz evento. Este é o grande filão novo das revistas. É estar em contato direto com o seu usuário. O contato, ele acontece aqui a Facebook, acontece. É um contato importantíssimo. Mas o contato do evento é um contato pessoal, não é virtual. Tá? Então, hoje, a Newsweek, só para vocês verem o que é a gama que a gente tem, além da revista, tem todos os leques de contatos pessoais. o Anderson perguntou, e aí, quando a gente vai para o mobile? Existe Newsweek mobile, existe aplicativo de iPad, existe tudo. Porque a gente anda mundialmente. Aqui é só um número, só de curiosidade. Nossa circulação paga no Brasil é de 32 mil revistas, em inglês. Não existe Newsweek português. Eu já começo o primeiro filtro. É uma revista que não é para qualquer um dele. bem, aqui eu chego ao novo problema. A gente atingiu um momento a internet, a mídia impressa, todo mundo passa pela mesma coisa, que é, vou falar uma palavra que fica meio bagunçada, depois eu volto para esse slide. concentração versus diversificação. A gente está num momento de diversificação e num momento de concentração. Poxa, mas o que eu estou fazendo? Bem, existe alguém lançando o blog? Inúmeros. Existe alguém contando alguma coisa interessante? Em cada esquina. Existe alguém faturando com isso? Cada vez menos. Então, o que a gente está acontecendo hoje? Isso daqui é só para vocês verem o número do meio revista. E eu não estou falando de na década de 70. Nos últimos 10 anos, a gente subiu o número de títulos de revistas no Brasil de 2.200 revistas para 5.700 revistas. Eu quase tripliquei o número de títulos no Brasil. Do outro lado, a circulação cresceu um pouco. Porém, primeiro, antes de eu vir para o porém, o que isso significa? Olha o o grau de especificidade que os revistas vêm. Alguém lançou uma revista específica para falar com o prefeito. O outro quer lançar para uma revista específica para ponto cruz. O outro para viciados em Playstation, o que é diferente do viciado em Xbox. Então, o cara tem Playstation, Xbox, vem tudo. Nem todas essas sim para vender publicidade. Muitas só para vender em banca. A ponto cruz, por exemplo, é um cara aquele valendo brinquedo em ponto cruz. Tem uma editora que chama Scala. Os caras, eles têm um formato fantástico de bancas. Para publicidade, eles não têm penetração nenhuma. Mas em bancas, o que o cara faz? Ele vai lá criar a revista dele. Coloca um monte de bancas. Pega o que sobrou. Mandei 15 mil revistas. Vendi 5 mil revistas. Pega os 10 mil que sobraram. Junto 3 números. Faça um pacotão à grande promoção 3 revistas pelo valor de 2 e joga para o interior para vender. Parece uma tremenda sacanagem, mas ele vende tudo. Porque assim, o ponto cruz da semana passada não mudou para esta semana. Você não tira dando o mesmo ponto. não é. Não tem periodicidade. Pode fazer isso que não tem problema. Bem, agora vamos lá só para vocês verem o que é a concentração. Olha aqui. Faturamentos. Mesmo período, tá? Pegando lá de 2001 até 2011. TV aberta. cresceu o seu share. Cresceu a penetração, mas aqui não é só penetração. Aqui está o tratamento. TV aberta. Eu peguei números, eu só preciso entender, agora vou no lado da economista. São todos números inteais e eu tirei GPM para poder aparecer o final e o mesmo eu fiz com o PIB. Então vamos lá. Nosso país cresceu 45% 2001 a 2011. Número real, não nominal. A publicidade cresceu 39%. Primeira observação. Mercado horrível. Estou crescendo pior do que o país. Não é? Vamos investir em outra área. Segunda observação. Televisão aberta cresceu 54%, portanto, mais do que o mercado publicitário. Televisão aberta significa TV Globo. A TV Globo é 75% do faturamento disso daqui. Ou seja, apesar de tudo, você fala, agora não tenho mais só os 5 canais para poder assistir, eu tenho 70 milhões de canais, posso fazer download, posso fazer isso, posso fazer aquilo. TV Globo não está aí, continua faturando, muito bem, obrigado. Então, essa é a concentração. Meio revista. Foi lindo. Crescendo de 2 mil títulos para 5 mil títulos. Olha o nosso belo faturamento caindo 6%. Como? Eu tripo aqui o número de títulos e caiu o faturamento? Você vê como a brincadeira está fácil de passar certa linha. A internet, sim. A internet é o óbvio. Saiu. no ano de 2 mil não existia faturamento? Mentira. É que no ano de 2 mil e um internet era outros. Não tinha expressividade para ser dividido e separado, por exemplo, do guia de lista telefônica. Hoje não. Vocês veem que é um faturamento significativo. Tá. Já passou da metade do meio revista, do meio tradicional. Mas você fala, posso ter? faturar com a internet. Já sei o que eu vou fazer. Vou criar o meu blog, vou criar o meu portal e vou fazer um custo de impressão que o pessoal da revista tem. Só vou fazer o conteúdo e isso me fala. Isso vem ser a favor de me falar que vai estar faturando. Também não é verdade. A mesma concentração que eu acabei de falar em todos os meios acontece também no online. Quem fatura muito os grandes portais? Então, esses faturam horrores. Para o pequeno conseguir sobreviver, ele não tem entrada. ele não agrega. E como já foi dito nas palestras anteriores, a agência, ou seja, o dono do dinheiro, ele não está preocupado em saber se você fala com mil pessoas altamente qualificadas. Isso é ótimo para você e para esses mil pessoas. Para o cara que quer fazer o anúncio, ele não quer vender mil latinhas de Guaraná. se você não deve vender mil latinhas de Guaraná, ela quebra. Ela tem que vender cem milhões de latinhas. Então, não quer qualidade, é massa. Essa é a internet hoje. A internet está concentrada e o Google está fazendo. Para os pequenos, é um grande aglutinador. Ele é o que fatura todo o dinheiro de qualquer pequeno portal que não seja UOL, Terra, IB e Microsoft. Essa é a concentração. Esse é o momento diferente do nosso mercado. Eu tentei fazer em 18 segundos, em 18 minutos, uma palestra de uma hora. Então, foi meio rápida. Era isso que eu tinha que falar.